Aí, manda um livro do Youtube aí pros caras Procura aí Marciara hoje No Youtube O Arielto e Doutor Quento Duas séries de mil Um a um no jogo Ai Olha aí, com a defesa Olha a cagada É, com a defesa Cagada 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 Obrigado, Adriano. Adriano, achou? Vem cá. Aí você vai, copia e joga lá. Marcia Araújo. Marcia Araújo. Marcia Araújo. Isso? Meu Deus. Aqui. Aqui. Será que eu vou falar? Marcia Araújo. Marcia Araújo. Marcia Araújo. Marcia Araújo. 3, 12, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8